Música Pi, 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 é o teu alarme Cacacá, é o galo cantando, acorda De manhã, vamos lá, espreguiça Espreguiça, espreguiça, mas se apresse também Espreguiça e se apresse E perceba, o que você vai fazer hoje, terça-feira, até as 20 horas Você tem que colocar como prioridade hoje na sua vida Porque Marimóveis está trazendo hoje o último dia da promoção, certo? O último dia da promoção, você tem que correr Deu muito certo a campanha aqui, vamos mostrar o conjunto 20 peças de jantar, um produto muito bom Se você não precisa, guarde que você é um excelente presente Se você dá de final de ano Então hoje é o último dia, hoje é dia 31 É o último dia para, comprando o conjunto estofado aqui na Marimóveis Qualquer conjunto estofado Levar na hora o conjunto desse e começar a pagar o estofado em dezembro É o último dia para tudo isso Então olha, vai já trocar o conjunto estofado no final do ano Vai ficar bonito, vai receber a família É Natal, não adianta, não adianta querer trocar na última semana Aí vai dar besteira, para com isso Corra lá, corra lá que eu quero mostrar um preço Gente, não dá para acreditar Portanto, tem muitos modelos e muitos tecidos aqui É barato esse Esse aqui é só um exemplo Três, dois lugares com almofada solta Espuma da melhor qualidade Cinco anos de garantia na estrutura Pé de marfim As duas peças só fazem três, dois lugares Por nove pagamentos de R$88 Começa a pagar em dezembro E leva na hora o brinde Mas é só, até hoje, 20 horas Tem diversos endereços Veja a loja mais perto para você da Marinho Móveis Manda aqui, Pinheiros Shopping Telar, Interlagos Entelar, Aricanduba Quilômetro 21 da Raposo Tavares Qualquer dúvida, ligue 7922-9192 Agora não perca tempo Hoje provavelmente você vai ter um horário na sua vida Não vai? Então venha para cá aproveitar essa promoção imperdível Tchau Tchau